Apresentadora Mariana Godoy está com o coronavírus. O surto de coronavírus na Rede Vida começou a gerar consequências em outras emissoras. Casada com Dalsides, Biscauquim, que testou positivo na semana passada, Mariana Godoy também foi diagnosticada com Covid-19. A apresentadora cumprirá isolamento pelos próximos dias. Por causa disso, o melhor agora será substituído por um especial sobre as eleições nesta segunda-feira, dia 16, na Band. Desde a última semana, a emissora religiosa tem detectado uma série de casos de corona em seus bastidores. De terça-feira, dia 10, para sexta-feira, dia 13, o número de funcionários infectados saltou de 15 para 27. Pelo menos três apresentadores foram afastados por causa do corona. Dalsides Biscauquim e os padres Juarez de Castro e Marcos Roberto Pires. Apresentadoras de merchandising também sofreram com o surto. Simone Vieira e Thaisa Pelosi, que ficou famosa recentemente por imitar a cantora Joelma em um dos programas do canal, também estão em isolamento. No caso das mexandetes, a situação ainda teve desdobramento. Seus parceiros também foram contaminados pelo vírus. A emissora não é a única a sofrer com o surto de coronavírus. CNN Brasil e Jovem Pan já passaram pela mesma situação.